E eu encontrei o amor da minha vida no fundo do copo Junto com mais uma dose, garganta coçando Pigarra o cigarro que gerava tosse Uma, duas, três, doce de whisky O fim da tarde a mente resiste Mas olha como o tempo voa Hoje vira ontem, amanhã vira hoje Enquanto eu passo as fotos no smartphone Sem estresse, esquece amanhã Vamos viver o hoje Porque quando já se foi, então foda-se Pensamento é forte, se olhar pro passado Com kit de rap pesado, sem traço falhado Só pra deixar bico fechado Porque o futuro já foi trançado Esse mundo que dá voce pra caralho Confesso que já fiquei abalado Quando eu pensei que ela tinha me deixado Mas eu sei que a vida cobra e um dia ela volta E se não voltar é porque essa não era a hora Então me desconseja que é agora Caminhar um milhão de passos pra vitória Ou ficar parada pela eternidade na derrota Me falem agora Me falem agora Porque enquanto eles perderam o tempo Tentando me derrubar Eu perco meu tempo contando as notas Espero que note Que eu perco meu tempo contando as notas Uma, duas, três, maletas de dólar Uma, duas, três, maletas de dólar Me passa o mic pra fase Fez saia sem essa de fase As pazes já passam de fase Rimando com o clássico Calando a boca de quem se tromete no baile Achando que rap é festa dinária Que os homens abate O rap é a favela fritale Não rima de playboyzinho que anda de arte Já nasce e pronto o combate Sem essa de bater a nave Aplicando uma rima que bate nas caixas e vibra Engatilha a caneta e atira Com balas de ideologia e conhecimento Para libertar a cabeça das garras da tirania Vou aumentando meu foco Enquanto eles vendem cérebros com rótulos Enquanto eles manipulam seus votos Enquanto eles vendem cérebros com rótulos Então me diz quem mais mata Me diz quem mais atira Me diz quem mais precisa Quando tu me responder Talvez vai tender Por que da revolta na periferia Talvez vai tender Por que nós faz cima Então me diz quem mais mata Me diz quem mais atira Me diz quem mais precisa Quando tu me responder Talvez vai tender porque da revolta da periferia Talvez vai tender porque nós faz cima Talvez vai tender porque da revolta da periferia